Olá a todos, meu nome é Gustavo e essa é uma apresentação sobre o polímero poliéter-éter-cetona para a cadeira de materiais poliméricos do curso de engenharia de materiais. O PIC é um termoplástico de engenharia de alta performance semicristalino pertencente à classe das poliario-éter-cetonas, que se caracterizam pela presença de anéis benzênicos unidos por oxigênio e por carbonilas. No caso específico do PIC, a reação das unidades éter-cetona é de 2 para 1, como mostrado na figura. O PIC é uma resina produzida principalmente via reação de condensação, onde uma base, como o hidróxido de sódio ou carbonato de potássio, é usado para desprotonar o componente nucleofílico bisfenol A. O bisfenolato resultante reage com o difluorobenzofenona para formar a resina PIC. Também pode ser usado o dicloro, é menos reativo, mas é mais barato. A estrutura do PIC confere a ele excelente resistência química. Os anéis aromáticos são interconectados por grupos éter-cetona, localizados na posição para do anel. A estrutura química do PIC se estabiliza por ressonância, resultando em deslocalização dos elétrons de maior orbital ao longo de toda a macromolécula, tornando-a extremamente não reativa e inerentemente resistente à degradação química, térmica e por radiação. Além disso, o PIC não pode ser deteriorado pela exposição a solventes, exceto a óxido sulfúrico concentrado. Essa característica de inércia química da estrutura do PIC explica sua biocompatibilidade. Esta elevada resistência química é complementada pela sua elevada resistência mecânica, produto de seu caráter semicristalino e da alta rigidez molecular de sua unidade de repetição. O PIC cristaliza-se em uma célula unitária orto-rômbica. Sua temperatura de transição vítrea é de aproximadamente 143 graus Celsius e a temperatura de fusão cristalina é de aproximadamente 334 graus Celsius. Isso implica em um material de altíssimo desempenho a temperaturas elevadas. Possui temperaturas de processamento na faixa de 355 a 380 graus Celsius. Apesar das elevadas temperaturas de processamento, o PIC pode ser facilmente moldado pelas técnicas convencionais de processamento, como extrusão e moldagem por injeção. Após o extrudado, o material também permite ser usinado no formato escolhido. E quando submetido à injeção, o PIC chega a atingir valores de cristalividade máxima entre 30% e 35%. A partir daqui, vou apresentar uma série de dados disponibilizados pela Ensiger e citar alguns produtos à base de PIC. O PIC é um dos melhores polímeros de alta performance quando se trata de resistência ao calor. Mesmo a 260 graus Celsius por 5.000 horas, as propriedades mecânicas se mantêm muito próximas do estado inicial, podendo suportar picos de 300 graus Celsius sem perder eficiência. Devido à sua estrutura molecular quimicamente estável, o PIC possui o mais alto nível de resistência à radiação entre os termoplásticos. Inclusive, raios gamas de alta dose podem ser usados sem fragilização ou degradação, sendo excelente a opção em ambientes severos como aeronaves, usinas de energia e equipamentos médicos afetados pela radiação. Sobre suas propriedades mecânicas e dureza, o PIC possui uma das melhores características disponíveis, incluindo resistência à tração de 90 MPa ou mais, alto módulo de elasticidade, alta dureza, resistência ao impacto e resistência à deformação sob carga. Sendo possível utilizar cargas de fibra de carbono, fibra de vidro, entre outras, para adequar a situações mais estritas. O PIC natural originalmente apresenta ótimas propriedades, sendo o material mais equilibrado em ambientes de alta temperatura, onde é necessário deslizamento não lubrificado e sem contaminação. Em aplicações que exigem linhas especiais de rolamentos, pode ser utilizado o Tecapix PVX Black, composto por 10% dos seguintes elementos, grafite, fibra de carbono e politetrafluoretileno. Apresenta avançadas propriedades, como baixo coeficiente de atrito, dissipação de calor aprimorado e maior força e resistência ao desgaste. Essa linha pode ser usada em ambientes severos de 100 a 300 graus Celsius. O PIC é usado onde materiais convencionais, como o POM e outras poliamidas, estariam além de seus limites. Pode-se perceber com a formulação do Tecapix PVX Black, diminui em até 40% o coeficiente de atrito, em comparação com o PIC padrão. Ao final dos anos 90, o PIC emergiu como candidato líder dos termoplásticos de alto desempenho para substituir os implantes metálicos, principalmente na área ortopédica como implante de suporte de carga, pois o material se mostrou resistente à degradação em vivo e aos danos causados pela exposição a lipídios, além de manter as suas propriedades mecânicas depois de repetidos processos de esterilização. As experiências clínicas mostram que o uso de poliéter e atercetona em seres vivos não revelou até o momento nenhuma preocupação quanto a reações carcinogênicas. Além disso, possui características radiolúcidas, ou seja, os implantes fabricados a partir do PIC são compatíveis com os diagnósticos de imagem, ao contrário dos implantes metálicos. Além das vantagens representadas, o PIC possui resistência a desgaste superior a outros materiais poliméricos biocompatíveis, como por exemplo o polietileno de ultra-alto peso molecular, já que os destritos gerados pelo desgaste desse material podem induzir osteólise, ou seja, a destruição do tecido ósseo. Pesquisadores demonstraram que compósitos de PIC reforçados com fibra de carbono mostraram-se uma boa alternativa para a substituição dos implantes de joelho e quadril, que desde 1962 eram fabricados a partir do PE de ultra-alto peso molecular. Devido às características de inércia química do PIC, nos últimos anos vem sendo feitas tentativas de torná-lo bioativo, ou seja, torná-lo um material que, depois de implantado dentro do corpo humano, além de não causar nenhuma reação adversa, reaja com o tecido à sua volta, melhorando a aceitação do implante, facilitando sua fixação e acelerando o tempo de recuperação. A transformação do PIC em um material bioativo é conseguida adicionando-se partículas de biocerâmica, como a hidroxiapatita e o trifosfato de cálcio em meio à matriz polimérica. No entanto, até o momento, grande parte dos estudos têm utilizado partículas de hidroxiapatita na escala micrométrica, com o diâmetro variando entre 25 e 70 micrômetros, em grandes teorias, em até 40% em volume, na tentativa de se mimetizar a estrutura do tecido ósseo. Apesar da altíssima bioatividade desses compósitos, teores tão altos de hidroxiapatita resultam em dificuldades de processamento e queda acentuada nas propriedades mecânicas dos materiais. Devido às altas resistências mecânicas e químicas, o PIC é utilizado em sistemas de transporte de materiais e líquidos. É material para componentes mecânicos devido às excelentes características de deslizamento, pode atuar como engrenagens, rolamentos e rolamentos deslizantes em muitas outras aplicações. Possui certificação para a área alimentícia e devido às suas grandes estabilidades químicas, a indústria petrolífera e aeroespacial utilizam em ambientes corrosivos de alta temperatura, abrasão e tensão. Por esses motivos, a indústria petrolífera é muito presente em componentes de vedação, anéis de backup, vedação de pistão e labirinto, conectores submarinos, sedes de válvulas e placas de válvulas de compressores. Aqui um exemplo de anel de backup, também encontrado na forma de caixa de engrenagem, guia ortopédico para braço e matriz de fechamento. Essas são as referências dessa apresentação. Muito obrigado.